E aí galera que acompanha aqui nosso canal, a gente está no Festival de Cinema de Gramado Palácio dos Festivais e a gente vai mostrar tudo pra vocês Então se inscrevam aqui no canal, deixem o like e acompanhem todos os vídeos, todas as dicas Pra quem quer trabalhar de alguma forma com a classe artística